Tati, vai com você aí. Eita, com os dois, Tati. Me colocaram em cima do banque. Então, olha só, eles não queriam falar comigo, não. Eles querem falar com o cara que tá aí. Eu vou pedir pra cada um dar um recado. Marcelo, sabe quem tá lá? Eu sei, eu tô até nervoso. É o Zico, né? É o Zico. Fala alguma coisa pra ele, você tá ouvindo. Ele tava vendo o jogo? Juro? Juro? Eu tava comentando. Pô, mó satisfação falar com ele. Eu falei já com ele uma vez, pedi pra ele fazer um vídeo pra minha tia, que ela é mó fanzona dele mesmo. Eu também, eu fico nervoso. Para aí, fala com ele agora lá. Cadê, Miriam? Agora você. Não, você queria falar com o Zico também. Manda um recado pra ele. O seu Zico. Não, acho que... O que falar do Zico, né? Ui, olha lá, vamos olhar a Tati. Tem que... É, só dizer muito obrigado por ele, que ele fez pelo nosso Brasil. Cuidado. Ele vai jogar a água em mim, gente. Ah, não faz isso. Não, não. Ah, só tenho a agradecer ele mesmo, o que ele fez pelo nosso Brasil. É, falar pra ele que a galera de São José dos Campos lá tem acompanhado bastante os comentários dele, então, é, muito obrigado lá pelo carinho sempre. Olha, ele é... O cara conhece. Olha, ele é... Ah, é o Zico, né? Seu Zico, obrigado por tudo, hein? Satisfação imensa. A pergunta que eu quero fazer é o que todo o Brasil quer fazer, e que o Zico quer saber também. Zico é... Ah, não, peraí, gente. Peraí. Deu ruim. Zico é falar contigo. Ah, mentira. Sim, fala com ele. Alô. Alô, sacanagem mesmo. Fala, Marcelo. Ô, como é que tá? Tudo bem, tranquilo? Parabéns aí por tudo. Mais um caneco levantado. Obrigado, obrigado. E eu gostei, parabéns pela tua atitude, tentaram criar polêmica aí antes do jogo, tu pensou mais no jogo, e no seu time, na sua forma, e você foi mais uma vez decisivo. Parabéns ao Casimiro também. Um abraço lá pra São José de Pinhar, né? Eita! Pra galera. São José dos Campos. Sei lá onde ele... Ah, desculpa. Tá, um abraço lá pra galera, obrigado pelo carinho, e a gente tem que exaltar aqui o que vocês têm feito aí dentro do campo. Obrigado, eu, pô. Não faz mais do que a obrigação. Obrigado, eu. Obrigado, eu, senhor. Vocês estão rebentando, e foi depois que você entrou no time que esse time aí funcionou, Casimiro. Muito obrigado. Porque tem que deliberar o Marcelo pra ele ir lá pro ataque, fazer tudo. É um prazer com a qualidade que ele tem? É, com a habilidade dessa, tem que deixar o menino lá resolver lá na frente. Ele resolve, tá? Ele resolve, você segura a peteca lá atrás, não tem problema. E que vocês sejam muito felizes lá na Rússia, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estaremos aí torcendo. Vocês não vão estar igual com o esporte interativo lá, porque o esporte interativo é pé quente de vocês. Três anos, três conquistas. Três conquistas, sim. Então fala com o presidente de vocês pra dar uma forcinha pra gente renovar, hein? Tem que levar a Tati, hein? É, leva a Tati lá pra Rússia. Tem que levar a Tati aí. Fala aí que esse banquinho tem três champions. Tem três champions, tem três champions. Eu tô aqui entre oito, né? Até porque ela não ocupa espaço, né? Tem quatro de um lado, quatro do outro. Gente, eu só tenho a agradecer esses dois seres humanos espetaculares, dois jogadores impressionantes que eu sigo toda a temporada. Obrigada, viu? Obrigado a você pelos vídeos que você posta, sempre dando moral. E é sempre um prazer falar com todos aí. E com você, claro, sempre. Você sempre bota a gente lá em cima. Mas não só por isso. Se não pelas perguntas que a gente sempre... Você faz pra gente que são perguntas normais de futebol. Que isso ultimamente tá acabando e você faz as perguntas que são normais de futebol. Muito obrigada. Te agradeço. Obrigada, Casemiro. Muito obrigado. É isso aí, gente. Eu me despeço aí de vocês. A gente ainda vai esperar mais jogadores. Mas mais que isso, impossível. Me despido. Oito ligas dos campeões. É brincadeira. Ô, Tati, eu tava aqui esperando ansiosamente o momento que o Marcelo ia virar aquela garrafinha no seu cabelo. Porque ele tava quase fazendo isso. Tinha que virar um palco de gelo, não é uma garrafinha, não. Aquele de treinador mesmo, claro, pô. Eu acho que o que o Marcelo tava tentando fazer era o que os nossos outros correspondentes parados pela Europa estavam tentando fazer com a Tati também pra ver se ela parava de ir pra final de Viga dos Campeões, rapaz.